Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lost Ark aqui no canal. Meus queridos, estou aqui com o meu cavaleiro, meu Holly Knight, né, meu Hollyzinho, e ele tá ficando cada vez mais forte. Só que, é... eu tenho que falar algumas coisas pra vocês nesse vídeo, mas antes disso eu queria convidar vocês a seguir o nosso canal, a se inscrever, a deixar um comentário aí falando, Huli, continua com a série Lost Ark porque tá muito legal, tô gostando pra caramba. E essas coisas, elas ajudam demais a gente no engajamento do canal, e não custa nada, gente, não custa nada. É só você descer ali, deixar um likeinho, ou se você não for inscrito, você chegou no canal agora e tá começando a ver nossa playlist de Lost Ark. Já deixa, se inscreve aí pra não perder mais conteúdo, e isso fortalece a gente pra caramba, beleza? Irmãos, outras coisas que eu tenho pra falar pra vocês. Tô aqui, na verdade, enquanto a gente conversa, eu vou descer ali pra pegar um ponto de... de teleporte. Eu estou aqui no mapa de gelo, e é bom que a gente dá uma andada pra vocês verem aqui o local que a gente está, né? Porque, conforme a gente vai mudando os mapas, cara... Por exemplo, pra chegar nessa área que eu cheguei aqui, eu tive que pegar um barco que ele quebra gelo. É um barco, tipo, que tem umas... umas... Quem joga Lost Ark já sabe, mas quem tá vendo o vídeo pela primeira vez não tem noção. Você tem que trocar o barco que você tá utilizando, porque se você vier com aquele barco inicial, você não consegue chegar nessa área. Então, pra continuar a história, basicamente, você tem que ir adaptando o seu barco. É muito louco. Liberei a Ultimate desse personagem, que ela é muito louca. Eu não utilizei aqui, tá? Eu vou utilizar dentro da missão que a gente vai fazer ali pra vocês verem. Mas se você quiser ver nosso Ultimate, fica até mais ou menos o final do vídeo, beleza? O que eu posso mostrar pra vocês é essa habilidade aqui que eu liberei também, mano. Que ela dá um buffzinho e dá um dano considerável, cara. Dá um dano considerável. Então, combado com as outras habilidades em área que eu tenho, meu amigo, o Holly, é um bonequinho bem forte, sabe? Eu tô com alguns itens no inventário aqui. Eu gosto de abrir o inventário pra vocês que manjam mais do jogo dar uma olhada e falar pra mim o que eu posso fazer, né? Tô com alguns bauzinhos aqui, com essas pedras, que provavelmente são pra dar upgrade nos itens. E tô com essas poções aqui, que o erro já me instruiu a dar upgrade pra minha arma mais 15. Eu vou fazer isso logo mais, logo mais. Eu tô aprendendo nesse sistema de upar os nossos itens, né, mano? Deixa eu ver aqui. As habilidades vinhas eu tô upando. Eu montei uma build PVE e uma build PVP pra quando eu entrar nas areninhas pra gente poder fazer também. E aqui tá os nossos itens. Eu tô 302. Pra eu continuar trazendo conteúdo pra vocês, tipo a Void, continuar trazendo a Chaos Dungeon lá, que muita gente gostou e continua pedindo aqui no canal, eu tenho que upar isso aqui pra 320. Eu acho que dando upgrade na arma já vai ajudar, né? Porque a gente tá no level 1 e fazendo as missões também, que é o que a gente tá fazendo agora, também vai ajudar a gente a progredir no game. Peço desculpas por não tá postando vídeo de Lost Ark todos os dias aqui no canal, mas é que eu tô gostando muito de jogar o Elder Scrolls Online. Vocês têm visto bastante vídeo deles por aqui também. E, cara, se falar pra vocês, são dois jogos que, além de muito bons, eles tomam um pouquinho de tempo da gente, né? Então, acaba que a gente tem que dedicar um pouquinho mais de tempo pra poder ter conteúdo pra gravar. Eu, particularmente, eu não gosto de abrir um vídeo e falar pra vocês, cara, vamos abrir um vídeo sem um tema específico. Ah, vamos só andar pelo jogo, trocar uma ideia. Ah, vamos, por exemplo, coletar aqui, fazer o Life Skills, né? Que é o parte da coleta. Mesmo que agora eu já descobri como que faz pra gente poder... Falar nisso, eu vou até lá. No final do vídeo, eu vou até lá na nossa... Eu não sei como é que chama aqui, se é a nossa cidade... Como é que chama? Eu acho que se a gente apertar F2, a gente vê aqui, ó... É... Nossa... State... A gente tem um State que lá a gente faz os crafting, as coisas, né? Onde a gente vai utilizar esses itens que a gente pega no mapa durante... Quando a gente tá upando e upando essa árvore de Life Skills aqui. Só que eu não consigo pegar essa árvore porque o bicho aqui respawna muito rápido. Então, eu vou desistir disso. E vou lá pra frente pra gente poder fazer a nossa missãozinha. Beleza? Senão, eu não vou conseguir, cara. Toda hora spawna... Não consigo pegar a árvore. Eu acho que eu tenho que upar mais minha skill pra poder upar ali. Mas voltando ao que eu tava falando... Eu não gosto muito de abrir um vídeo pra vocês e ficar passeando pelo mapa, sabe? Eu gosto de entrar e falar... Ah, ó... Esse vídeo de hoje a gente vai fazer uma dungeon específica. A gente vai matar um boss. Fala, gente, deixa eu matar esse boss. Só que o Lost Ark... Ele, mano... É um jogo que você tem que explorar, sabe? Você tem que pegar conteúdos no mapa. Você tem que matar esses monstros aqui porque eles te dão bônus também, sabe? Quando você aperta a tecla N aqui, ó... Tem tudo que você vai achando... Eu acabei de chegar nesse mapa, então não tenho nada dele ainda. Mas os outros continentes, ó... A gente vai pegando... Nossa, falta muito ainda. E vai liberando os conteúdos. E conforme a gente vai liberando, a gente vai ganhando esses itens, né? Tem gente que dá 100%. Tem gente que faz tudo pra poder pegar esses itens aqui mais tensos. Mark of the Seeker. Provavelmente alguma coisa de crafting. Eu não sei ainda pra poder falar pra vocês, né? Porque eu tô meio cru no game. Mas tudo que você faz no jogo, ele é recompensado. Então vale bastante a pena, né? Outra coisa que eu queria falar pra vocês é que tem muita gente, mano... Vocês sabem, né? Eu sou parceiro do Nuping. E eu acho que é até legal a gente trocar uma ideia sobre isso. O pessoal, quando faz o cadastro... Eu não sabia. Mas você tem que colocar o cartão de crédito, né? Pra você ganhar os 7 dias através do meu link. Você coloca um cartão de crédito. Só que o Nuping, ele tem cobrado esses 7... Eita, porra. Antes do término desses 7 dias, ele tem cobrado da fatura do pessoal. Ele já cobra um mês. Se você tá acontecendo isso contigo, fica de olho na sua fatura. Qualquer coisa, fala comigo que eu vou falar pra vocês quais são as redes sociais que vocês podem entrar em contato com o Nuping. Caso vocês não estejam sendo atendidos, tá? Por mais que eu não seja parceiro da... Tipo, eu não tenho influência nenhuma no posicionamento da empresa e em como que ela costuma trabalhar com seus clientes. Mas eu, como influenciador e como a pessoa que tá pedindo pra vocês se inscreverem no Nuping através do meu link. Porque isso ajuda muito o canal. Eu também tenho que falar. Cara, eu não quero só ganhar dinheiro em cima do pessoal. Se o pessoal tá tendo algum tipo de problema, eu tenho que chamar no peito. E tentar, de alguma maneira, falar com a empresa pra poder atender essa demanda que tá tendo problema. Beleza? Tem muita gente que tá entrando no Nuping, jogando Lost Ark tranquilo. E tá funcionando perfeitamente. A pessoa não quer cancelar porque tá jogando, gostou do game. E como o jogo precisa de um VPN, né? Como o Nuping acaba sendo imprescindível pra poder funcionar. Essas pessoas não têm tido problema, né? Elas fazem o pagamento. Olha que bichão da hora. E tudo certo. Só que o grande problema é com a galera que jogou. E tipo, jogou os sete dias e falou que quer cancelar. Só que aí, quando a pessoa vai cancelar, O atendimento do Nuping demora um pouquinho pra acontecer. E aí, acaba que cobra no cartão antes mesmo da pessoa conseguir fazer esse cancelamento. Tá? Então, se você estiver acontecendo com isso, peço desculpas. Por mais que eu não tenha influência nenhuma como a marca trabalha. Eu peço desculpas porque vocês estão fazendo isso pra poder ajudar o canal. E acaba que, né? Eu tenho um pouco a ver com isso sim. Eu não posso correr dessa responsabilidade. Caralho! A missão era vir aqui e matar esses dois bichos só. Tá? Então, com relação ao Nuping, é isso que eu queria falar pra vocês. Se você quer jogar Lost Ark, tem um vídeo. Vou deixar o card aqui em cima. No vídeo, mostra como instalar. Mostra como você vai utilizar o Nuping. E se você for pagar usando o meu cupom Hooligans, você vai ganhar um desconto de 20%. Que vai ficar ali por volta de 15 reais por mês. Você pode fazer a assinatura de um mês, assinatura de vários meses, de um ano. E aí, dependendo da sua demanda de quanto que você vai querer jogar. Tá? Então, é... Não é, tipo, não é ruim. Tô falando pra vocês que algumas pessoas têm problemas, mas outras também conseguem jogar tranquilo. Eu utilizo o Nuping pra jogar. Vocês veem que o meu MS, ele fica... Assim como no vermelho lá, né? No Exit Lag, o MS fica por volta de 220 e 240. Ele fica nessa faixa. Pode ir na live de qualquer pessoa aí que tá jogando Lost Ark. Se vocês viram uma pessoa que tá pegando cento e pouco de MS, não é por conta de Redutor. É porque essa pessoa mora em outro país. Provavelmente em algum país que esteja mais perto do servidor. Outra pergunta que me fazem frequentemente. Lost Ark tá pra lançar no Brasil? Não, mano. O que vai acontecer é que o Lost Ark vai vir pro servidor NA, Norte América. Mesmo quando o servidor vier pra NA, o que vai acontecer? O ping ainda vai ser alto. Ou seja, a galera que assina o Nuping, assinou mais de um mês aí, mesmo que venha, vai continuar utilizando beleza. Porque aí vai ter uma redução a mais do que esses 220, 230. Deixa eu só responder o erro aqui, cara. O cara tá dando tchau, né? Tem que dar tchau. Falou, bando. Até mais. Esse cara aqui, ele faz live também. Ele é muito gente boa. Valeu, hein? E aí mesmo quem tem assinatura vai poder se beneficiar do serviço quando vier pro Norte América. A única diferença é que você não vai ser mais locado. Você vai poder acessar com o IP da nossa região. Porque o que acontece hoje, se você tenta entrar no Lost Ark com a internet aqui do Brasil, ele fala que o seu IP não é de uma rede russa, né? Ele não faz parte da rede que tá permitido você jogar Lost Ark. E aí acaba que a pessoa não consegue e tem que fazer a assinatura de um VPN. Muita gente também pergunta se tem VPN grátis pra poder jogar Lost Ark. E, mano, a resposta é que sim. Tem VPNs grátis, né? Mas, caras, eu, sinceramente, VPN é um bagulho que eu aprendi lá atrás. Tipo, quando eu fazia aula de redes e essas coisas. Que é um negócio que ele meio que abre as portas do seu computador, tá ligado? Ele meio que masca... Eu não sei como é que ele influencia, mas ele deixa o seu computador um pouco mais vulnerável pra pessoas que querem ter má intenção, sabe? Sua rede, tipo... Eu não sei qual é o tipo de alteração que ele faz na sua rede. Teria que ter um conhecimento mais a fundo. Mas eu sempre ouvi que VPN era uma coisa que você fazia que meio que deixava o seu PC um pouco mais vulnerável, né? E, tipo, com o Noping, eu sei que eu tô seguro. Então, por exemplo, se a pessoa quer usar um VPN que é, tipo, de graça, de um site desconhecido, uma marca que nunca ouviu falar, fica à vontade, testa. Tipo, eu não sei recomendar porque eu realmente não preciso disso, né? Eu, particularmente, eu não ligo de pagar 15 reais pra ter o conforto e jogar com segurança o joguinho que eu tô afim de jogar, o joguinho que me desestressa, tá ligado? Fala pra mim. Por exemplo, você prefere arriscar? Tem muita gente que guarda documento pessoal no computador, tem gente que guarda suas senhas, que é, tipo, se um cara acessa a sua rede através de um VPN e ele acessa as suas senhas, as suas coisas, mano, o prejuízo que você vai ter é muito maior do que 15 reais por mês pra você jogar com segurança. Então, tá parecendo que eu tô fazendo propaganda, mas, basicamente, eu tô falando a minha experiência pra vocês. Eu não estou disposto a arriscar. É, tipo, tudo que eu tenho aqui no meu computador, as minhas senhas, até mesmo o meu canal no YouTube, né? Que se alguém tentar hackear, pode descobrir a senha do meu YouTube. Por mais que eu utilize dois fatores, utilizem o meu celular, tenha todo o procedimento bem feito pra poder correr desse, tipo, pra poder escapar dessas armadilhas, eu, mesmo assim, eu ainda fico com um pouco de receio. Então, caras, tudo que é de graça, mano, vocês têm que desconfiar. E essa é a dica que eu passo pra vocês a respeito de VPN grátis. Beleza? É, então, já falei duas coisas que eu queria falar. A terceira coisa que eu quero falar pra vocês nesse vídeo, aproveitando que a gente tá fazendo a gameplay aqui, e, tipo, eu tô... É tão natural jogar esse jogo, é tão intuitivo, que a gente consegue conversar sobre outros assuntos, enquanto a gente tá falando aqui com os NPCs, fazendo missãozinha e upando o nosso personagem, né? Porque a gente tem que continuar fazendo as missões pra poder pegar um set mais bolado. Minha espada já ficou bonita, eu tô... Eu tô da hora. O personagem tá começando a ficar fera. Tem uma armadura que eu vi... Essa aqui não é a armadura mais bonita que eu vi até agora, não. Eu vi uma bem mais legal, e eu acho que a gente vai acabar chegando nela. E o bom da gente tá conversando também, enquanto eu faço esse vídeo aqui, matando os elite do mapa e tudo, é que a gente pode chegar daqui a pouquinho ali numa dungeon. Eu não sei se a gente vai chegar em uma dungeon, mas se a gente chegar, a gente faz também, e aí a gente comenta sobre o jogo. Então, terceira coisa que eu tenho pra falar pra vocês nesse vídeo aqui, que tá acabando... Tipo, tá sendo um vídeo bem legal, porque eu tô conseguindo falar sobre diversos tópicos que tem acontecido durante a semana. Hoje, eu resolvi me profissionalizar como youtuber. Mas aí você fala, Ruli, se profissionalizar como assim, cara? Porque assim, manos, eu, a minha carreira como youtuber, tipo, que eu resolvi dedicar mesmo nisso, que eu resolvi... Na verdade, que eu criei o canal, né? Eu criei o canal, e eu tava olhando, foi em 8 de março de 2015. Nesse mês que a gente tá passando agora, o meu canal completou 6 anos. São 6 anos. É lógico, né? Eu parei algumas vezes, voltei algumas vezes, e mais entre idas e vindas, entre dedicação e, tipo, até eu entender mesmo que isso era uma profissão que eu podia gerar uma renda com isso, se passaram 6 anos. Então, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês depois de tanto tempo. E eu resolvi, mais uma vez, investir em conhecimento e investir em conteúdo. Por quê? Vocês tão vendo que a gente tá mudando um pouco as gameplays aqui. A gente tá trazendo jogos variados conforme for lançando outros MMOs e RPGs aqui no Brasil. ou, então, tipo, algum MMO lá da China que a gente queira jogar também, um Bruplo Protocol, lançar e a gente tiver acesso, a gente vai trazer também. E como eu tô passando por essa, vamos dizer assim, mudança, né? Que afeta de diversas formas o canal, mano. Afeta a visualização, afeta como vocês recebem os meus vídeos, afeta como eu vou lidar com relação à queda de visualizações. Tipo, é tudo uma mistura de sentimentos, sabe? Por quê que acontece? Mas, automaticamente, quando a gente muda de conteúdo, tipo, mesmo eu não mudando tão drasticamente, eu ainda tô trazendo ARPG, MMORPG pra vocês aqui, tentando manter a mesma linha, só que trazendo jogos diferentes. Isso acaba que afeta a nossa mentalidade, sabe? A gente acha, pô, mas eu dedico há tanto tempo no canal e acaba que agora eu não tô vendo, eu não tô vendo solução, sabe? Tô desanimado. Agora, tem essa outra notícia também, que o YouTube vai começar a cobrar 30% a mais de... Na verdade, a mais não, né? 30% de imposto em cima do criador de conteúdo que gera visualizações nos Estados Unidos e tals. Por mais que o meu canal não gere visualizações nos Estados Unidos, é uma questão preocupante, né? E eu não faço tanta renda, cara. Eu não consigo bater a meta todo mês aqui. Então, é... O que tem que fazer nessa missão? Tem que digitar um barra sorry aqui, só pra progredir a missão rapidão. Barra sorry. E aí, mesmo assim, guys, eu resolvi investir num curso de youtubers. O curso para youtubers do BRKS Edu, né? Eu não vou deixar o link na descrição porque eu acho que não é o motivo desse vídeo aqui, mas quem tiver interessado também é só procurar. Não tem esquema. Cara, eu digitei barra sorry. Barra. Tem que ser barra sorry no barra S? Sério, velho? Apologize to Esdo. Barra sorry. Is it too late now to say sorry? Because I... Eu acho que tem que terminar a animação. Tem que esperar terminar... É, tem que esperar terminar a animação. E aí, o que acontece? Eu comecei... Eu paguei o curso, né? Não é... Mano, é um investimento porque eu sei que... Tipo, o Edu tá no mercado há mais de 10 anos aí. O cara sabe muito. Ele tem um canal com mais de 8 milhões de pessoas, né? E um cara que tem um canal desse, que tem vários canais que foram de sucesso, só pode trazer conteúdo que agrega no nosso conhecimento. Então, eu falei... Ah, mano, eu vou investir. Comprei as aulas dele, comprei o curso, já entrei no grupo de... de... que eles têm, né? De criador de conteúdo e tal. E, mano, tudo que eu for aprendendo, eu vou aplicar aqui no canal pra vocês. Ou seja, poderemos ter uma melhora visual, uma melhora da maneira com que eu me porto nos vídeos. Sabe? Tipo, todas as dicas que eu for pegando ali que eu achar que agrega legal pro nosso trabalho aqui, eu vou trazer pra vocês e dedicar ao máximo porque é uma coisa que eu, sinceramente, eu amo fazer, eu amo gravar vídeo. Tipo, eu dedico o meu tempo. Muitas vezes eu poderia estar... Vamos dizer assim, eu poderia sair com namorada, poderia... Tipo... Sabe? Agora não, porque agora a gente tá numa pandemia e não é época de sair de casa mesmo, né? É época de a gente ficar em casa assistindo TV, assistindo Netflix, assistindo YouTube, assistindo o canal do Huli. Mas, por exemplo, é uma coisa que quem não tem, quem entra de gaiato, fala, ah, vou começar a fazer uns vídeos no YouTube aqui e vou ganhar dinheiro. É assim, mano. Não é. Quem... Quem entra e bomba por uma sorte e, tipo, depois não trabalha duro, não se esforça, mesmo assim, não vai pra frente. É um trabalho, é uma questão de dedicação, é um... Muitas vezes chega a ser full time porque, tipo, é complicado, é muita coisa que a gente tem que prestar atenção e... Eu resolvi, mais uma vez, investir em conteúdo, investir em aprendizado, cara. Então, beleza? Eu queria falar isso pra vocês que eu tô muito feliz, cara. Por mais que tenha custado caro pra caralho, eu paguei... Tipo, não vou falar o valor, mas... Como é que eu posso falar? Eu parcelei em 12 vezes pra eu poder pagar o curso e... Só na primeira aula, na primeira e segunda aula, já tive o conhecimento que já me valeu a pena. Na verdade, com algumas aulas que eu assisti, eu já descobri que eu faço tudo errado em questão de edição, em questão de comportamento, em questão de qualidade, algumas coisas eu posso já modificar e é, tipo, muito instantâneo. À medida que eu for aprendendo, eu vou trazendo, vocês vão notar essa diferença e vocês vão deixando aí nos comentários. Caralho, Rully, melhorou nisso? Rully, que da hora é isso, cara? Continua e tal. E aí vai ser tudo legal porque... O que é pra fazer nessa aqui? E aí vai ser legal porque vocês vão notar, espero, né? Vocês vão notando, eu vou me empolgando cada vez mais porque quando eu aprendo alguma coisa nesse sentido, alguma coisa que eu não sabia antes e que pode melhorar a qualidade, cara, eu fico muito hypado. É muito show mesmo. Certo? Então, é... E vocês estão vendo que a gente está fazendo uma gameplayzinha aqui enquanto a gente vai trocando ideia. Eu só tenho que matar esses meio urso, meio tigre aqui que tem essa cabeça esquisita. Aí, GG. A gente entrega a missão ali. Agora, as missões do jogo começaram a ser missões azuis, né? No começo, no primeiro mapa lá, primeiro continente, as missões, elas são amarelas e aí depois elas passam a ser essas azuis aqui porque a única amarela que a gente fica é a que a gente tem que pegar as partes da arca, as sete partes da arca. Então, praticamente, cada parte da arca está em um continente. Show? Então, esse vídeo aqui, ele acabou sendo um vídeo de desabafo. Eu acho que eu tinha mais alguma coisa para falar para vocês, cara. Eu acho que eu tinha mais alguma coisa. Não foi um desabafo, né? Foi alguns problemas que a gente precisava conversar e aí a gente aproveita e faz uma gameplay aqui de ir fazendo algumas quests. Se vocês tiverem, manos, qualquer dúvida, tipo, alguma coisa que você queira falar comigo, eu estou tentando responder. Na verdade, eu estou respondendo todo mundo nos comentários que está me deixando dicas dos MMOs, que está falando dicas de tipo, ah, pega sua ultimate lá no não sei na onde que você esqueceu. Ah, usa tal item no seu inventário. Ah, cria um clã. Tá ligado? Tipo, eu respondo todo mundo e eu quero que vocês se sintam em casa. Aqui no canal é um lugar para vocês estarem na casa de vocês, né? Eu abro as portas do meu quarto aqui, é como se eu estivesse convidando vocês para passar um tempo comigo. E eu queria que esse tempo fosse o mais agradável possível, que não fosse aquele tipo de conteúdo caralho, velho. Ele está empurrando isso aqui goela abaixo nosso e, putz, eu não estou aguentando mais. Sabe, sempre quando eu trago alguma coisa para vocês eu trago alguma coisa que eu acho que vai ser legal. Por exemplo, a última gameplay que a gente trouxe de ESO foi uma gameplay do PVP, né? Que eu estava jogando com o Demo, não, com o Necro e a gente acabou que se divertiu muito. Então eu falei, cara, eu vou pegar. Mesmo a gente perdendo algumas, ganhando outras, eu peguei e trouxe para o canal. Eu acho que é coisa que agrega, sabe? Por mais que eu não tenha capacidade ainda de pegar esses jogos e ensinar muitas coisas, eu acho que ao ver as gameplays, ao ver, tipo, ah, por exemplo, vocês estão vendo eu fazer as missões aqui desse mapa de cima que eu até agora não decorei o nome dele, do... do... Shanshire, Shushire. Vocês estão vendo eu fazer as missões desse mapa e você fala, caralho, velho, o jogo é bacana pra caramba, eu acho que eu vou dar uma chance, sabe? Esses tipos de comportamento que a gente desperta, mesmo sem intenção. Por exemplo, eu gravei o vídeo de ESO lá. Estou gravando, essa semana eu gravei alguns vídeos de ESO, né? E a galera chegou para mim e já deixaram nos comentários e falaram, caralho, Uli, mano, eu comprei ESO, eu tentei jogar e eu não me adaptei, mas agora você está fazendo eu querer jogar de novo. E é esse tipo de sentimento que eu quero, por exemplo, é dar aquela coceirinha, sabe? De você querer, falar, mano, eu vou dar mais uma chance para esse MMO. Ou então você vê um jogo aqui no canal que você nunca jogou, nunca viu, e fala, caralho, parece que é o estilo que eu gosto, acho que eu vou dar uma chance, sabe? É essa a ideia que eu tenho para o YouTube, para o nosso canal e eu pretendo muito me empenhar nesse quesito, sabe? É isso. Vou fazer uma missãozinha aqui da gente matar uns... Vamos usar a habilidade especial nesse cara aqui, vai, vamos ver se a gente vai acertar. Essa aqui é minha ultimate. Queria ter utilizado, lógico, né? O ruim de utilizar essa ultimate aqui é que quando a gente utiliza ela gasta um fragmento disso aqui, ó. Agora eu não vou achar. Aqui, ó, isso aqui, Chaos Shards. Mas a gente pode comprar, então está safe. É só que tem que manter sempre abastecido de Chaos Shards para poder fazer as missões. Beleza? E outra, qualquer sugestões que vocês tiverem, mesmo que eu não consiga atender a curto prazo, pode ter certeza que eu anoto mentalmente e falo, cara, agora é uma boa oportunidade da gente trazer esse conteúdo que os caras estavam pedindo lá atrás. Né? E outra coisa também, com relação a série míticas da galera. Isso aqui é importante falar. Porque existem alguns youtubers aí, uma galerinha que me mandou o vídeo, até mesmo inscritos aqui no canal me mandaram, tiveram, pegaram o tempo e gravaram o vídeo, né? Falavam, cara, vou mandar esse vídeo para o canal do Hully. Só que eu não estou jogando o WoW no momento, né? Meu WoW, desinstalei, instalei de novo, estou sem Adams, eu não estou mexendo. Hoje, terça-feira agora, fez duas semanas que eu não joguei o WoW, que eu não estava jogando o WoW, né? E, cara, se falar para vocês que ao mesmo tempo que é uma sensação de alívio, também dá um pouco de desespero, sabe? Dá aquela... Porque, tipo, o WoW, querendo ou não, ele era um alicerce aqui no canal, ele era um conteúdo que eu podia postar que eu sabia que, cara, mil visualizações em um vídeo eu pegava, juro. Tipo, pode ser um conteúdo noob, poderia ser um conteúdo tentando fazer uma coisa mais alta, pelo menos mil visualizações ali por vídeo estava garantido. Então, se eu postasse dois vídeos aqui no canal no mesmo dia, eu ia ter ali duas mil visualizações. Trazendo conteúdo diferente, aí a gente meio que... Aí que o Fichora e a mãe não vê, né? Porque a gente começa a ver o quão importante a gente é como youtuber e não como criador de conteúdo de um jogo. E isso aí é o que a maioria da galera tem em... Como é que fala? É o sonho de todo criador de conteúdo. É você poder trazer outras gameplays, é você poder fazer o conteúdo de outros games e não ficar meio que preso em um só jogo, né? Em um só... Porque se você fizer uma coisa diferente, ninguém vai querer assistir. E, querendo ou não, aconteceu comigo. Tipo, eu já tentei tirar o WoW do canal algumas outras vezes, né? E não tirar, mas também trazer umas gameplays, trazer, continuar com a série mística da galera aí. Só que... É... Deixar um pouco, né? Pra outros fins, pra poder trazer outros conteúdos. E aí a gente nota que as visualizações caem, que tudo muda e a gente começa a ficar desesperado. Então... Tipo, tô muito feliz. Vamos ser sinceros, eu tô feliz que a gente tá trazendo... Se vocês olharem aí, nesse momento, se vocês forem lá na playlist de ESO e de Lost Ark, que foram os vídeos que a gente trouxe nessas últimas duas semanas, não tá ruim, sabe? Não tá ruim. Não tá o que eu pegava com o WoW. Mas, cara, os vídeos bateram mil visualizações, tem uns que ficam por 400, 500, mas, sinceramente, o vídeo, não sendo de WoW, batendo ali 300 visualizações, eu tô muito feliz, cara. Eu tô... Tipo, eu me sinto realizado, porque eu trazendo outro conteúdo e querendo ou não... Vamos dizer que de 300 visualizações, 250 sejam outras pessoas, não sejam as mesmas pessoas que clicaram no vídeo, né? Vamos supor que só 50 foi uma pessoa que entrou no vídeo, saiu do vídeo, veio e entrou de novo pra poder... pra poder ver mais uma vez. Então, vamos supor... Cara, é muita gente, velho. Não caberia esse tanto de gente aqui em casa, tá ligado? Não caberia nem metade disso aqui em casa. Então, eu fico muito feliz. E eu acho que isso me estimula cada vez mais. E é legal, porque conforme vai aumentando as pessoas, você fala, caralho, velho, eu postei um vídeo de Lost Ark. O vídeo bateu... Como é que fala? Bateu 500 visualizações, o primeiro vídeo, vamos dizer assim. Nossa, Lost Ark bateu... Aí você posta mais um vídeo, pega 200, 250, fala, ah, galera, não gostou desse vídeo. Aí você tenta perceber o que você fez de errado, o que a galera não gostou, pra num próximo vídeo você vir com tudo, com mais força, assim, pra poder postar um conteúdo que a galera vai achar mais interessante. E aí acaba que o vídeo passa as expectativas, ele bate o primeiro vídeo que foi mais sucesso e a gente fica, caralho, velho, que legal, mano. Tamo indo pra frente, sabe? E é esse sentimento, mano. o YouTube, ele é uma constante superação. Pra mim, ele é uma constante superação, porque tem dias que ele não vai tá fácil, tem dia que você vai postar uma coisa e não vai ter visualizações, a galera não vai gostar tanto assim do conteúdo, mas com o passar do tempo você vai meio que entendendo o seu público, vai tentando se adequar ao que eles pedem. Ah, a gente vai finalizar o vídeo com uma dungeon, mano. E aí eu vou parar de falar coisas aleatórias e vamos fazer a dungeon, tá? Esse vídeo foi muito... Não sei se foi trolhos, mas eu acho que foi um bate-papo bem bacana a respeito de tudo que tem acontecido, tudo que eu tenho feito nos últimos dias, né? Tipo, a gente saiu de uma cirurgia que eu tive pancre... Muita gente sabe, eu tive pancreatite uns tempos atrás, fiquei internado oito dias, oito dias, quatro dias sem comer no soro pra poder desinflamar o pâncreas. E aí, cara, quando a gente fica no hospital a gente tem uma perspectiva de vida... Tipo, você começa a pensar nas coisas, sabe? Será que tá valendo a pena fazer isso? Será que... Cara, e quando eu... Juro pra vocês, quando eu tava no hospital internado, uma das coisas que eu mais senti falta depois da minha família, né? Depois das pessoas que eu gosto... Olha essas paradas da hora. Depois das pessoas que convivem comigo, minha família, é... Uma das coisas que eu mais senti falta era de gravar vídeo, era de sentar aqui e poder ter autonomia de, tipo, sentar, tá bem, poder conversar com vocês, poder gastar energia fazendo esse tipo de coisa, gastar tempo. E eu senti falta disso, então eu acho que não tem como dar errado, sabe, gente? Uma coisa que eu... Nossa, essa dança vai ser da hora, só pelos estilos de mob que a gente tá enfrentando aqui. É uma coisa que eu acho que não tem como dar errado. Eu juro, eu faço como amor, eu dedico meu tempo, eu só acho que eu não sei a maneira correta de fazer isso dar certo. Eu tô quebrando a cabeça tentando do jeito mais difícil, mas eu juro pra vocês, a hora que eu descobrir e fazer isso aqui dar certo, meus manos. Aí, aí eu acho que eu vou ter realizado um sonho da minha vida, viu? Beleza, agora vamos voltar no conteúdo aqui, matar esses maguinhos. Aparentemente, agora como a gente tá chegando em umas dungeons que são mais late game, assim, né, mais mapinha avançada, vocês percebem que os mobs, eles são mais legais. Não é aqueles mobs que a gente, aquelas aranhinhas que a gente enfrenta nos primeiros, nos primeiros mapas. E aí, a gente vai, aqui eu acho que eu só tenho que limpar esses bichos, e aí começa a ter, e começa a ter mais coisas pra fazer, missões dentro da dungeon, deixa eu, eu vou ter que acabar me livrando de alguns, de alguns itens, porque eu não vou conseguir pegar todos os loot aqui dentro, certeza. Certeza. Vou gastar essa habilidade aqui, essa habilidade demora um pouco pra bater, mas ela é forte, velho. Tipo, ela explode os caras. É divertido. Toda vez que a gente termina um mapa, quando a gente, vocês viram que eu fiz bastante quest ali atrás, tipo, a gente fez aquele mapa de gelo e tudo, e aí quando a gente tá terminando de fazer o mapa, open. Ah, a porta não pode ser aberta sem uma chave. Perfeito. Perfeito, vamos ter que fazer a full, a volta completa ali. Hum, não dropou chave nenhuma, né? Bom que a gente vai agrando os bichos, vai batendo em todo mundo. E aí, no final do mapa tem uma dungeon, a gente faz essa dungeon. Eu quebrar um zinho, cara, vamos lá. Depois eu quebro mais. nossa, só o dano que eu tomei desses bonecos. Agora, eu tô num nível aqui que eu não posso ficar parado não. Vou pegar esses, só pra desmanchar, pra gente poder ter um espacinho na bag, pra poder pegar os próximos, os próximos itens, né? Que eu acho que aqui no final, no último boss, vai dropar alguma coisa legal pra gente. Uh, abriu. Achei que essa porta não ia, não ia responder também. Vamos dar uma skill, vamos chamar esse bichão aqui, e chamar todo mundo. Vamos dar a nossa ultimate pra ver, vai. Vamos ver se vai dar dano ou não. Quase que eu morri. É muito bicho, cara. Ai, tomei stun, mano. Tô fudido. O boss deixa aquele negócio no chão ali, eu tenho que, eu tenho que meio que desviar daquilo. Vocês viram que é, é isso que eu ia mostrar pra vocês que eu falei no começo do vídeo, né? Que a gente liberou nossa ultimate, nossa skill mais forte. Se bem que, mano, no caso do do Holy Knight, velho, as skills são tudo muito forte. Tô vendo? Tô dando, eu tô conseguindo dar, mano, imagina, velho, eu tô com 302 de item level, né? De CP, item level, não sei como é que chama aqui, deixa eu ver se eu consigo até ver. Gear Score, aqui chama, é o tradicional Gear Score. Eu tô com 302 e a gente tá batendo 18k. Agora imagina quando a gente tiver com 1355, 1360. Vai ser louco, mano, vai ser doido, vai ser doido. E uma coisa que eu me arrependo um pouco de, por conta, mais por conta do tempo, né? De que eu tenho pra jogar Lost Ark em si, por estar dedicando a outros jogos, eu não tenho parado pra tentar traduzir e ler um pouco mais sobre a história. Algumas cenas me chamam atenção, então eu dou uma paradinha, eu leio o que os NPCs estão falando, né? Graças a traduções em inglês que a gente tem. Aí eu tento dar uma entendida, só que eu gostaria de ter dedicado um pouco mais de tempo nessa questão, né? Porque eu acho que o jogo ele é bem trabalhado, mano. Teve uma cena lá que eu tipo, eu tava matando um boss que tava abrindo tipo uma orb do caos na terra e tudo, e aí chegou um dragãozão sinistro, aparentemente o dragão que chegou era alguma entidade do bem que tava de olho do nosso herói pra poder, sei lá, dar poderes pra ele poder salvar a terra, salvar o mundo aqui do Lost Ark e encontrar as próximas partes da arca. E aí, tipo, a gente fica sem saber, porque como eu não li a história, eu só vi que o dragãozão chegou lá e começou a conversar com o NPC, com o nosso personagem, acabou que nós ficamos meio sem nem era nem beira. Mas aí quem tiver jogando, quem não tiver essa pressão toda de gravar gameplay, de trazer conteúdos, de editar vídeo, de fazer curso, quem não tiver essa pressão aí, e que entenda um pouquinho de inglês, espero que aproveite muito mais o jogo do que eu. Porque, tipo assim, mano, isso aqui é um game que eu não faço, juro pra vocês, eu não tô fazendo no canal na expectativa de ter view. Se tem view, é consequência do jogo ser bom, é consequência da galera querer jogar, querer aprender mais sobre o joguinho, querer ver como é que é, ainda mais aqui no Brasil não tendo, né? Então isso acaba que deixa um pouco mais difícil ainda a gente ter visualizações desse conteúdo. Só que, como eu tô fazendo com prazer o negócio, velho, tipo, eu tô jogando porque realmente me diverte, porque realmente o jogo é bom, eu acho que isso aí acaba que ajuda nós, né? E acaba que mais gente quer jogar. Ó, dropou um item roxo aqui, isso aqui é bom pra nós, hein? Isso aqui é bom. Eu usei, eu usei o habilidade especial do Holly, você vê que a espada dele fica até um pouco mais brilhante. O que que é isso que a gente dropou? Algum basilisco, blood, sangue de basilisco. É tipo um conhecimento, Ah, aqui que eu falei pra vocês, ó, essa ombreira aqui, é uma ombreira bonita, mano. Se liga, eu tô louco pra pegar esse set aqui, só que mais forte. Pegar a ombreira, ó, a ombreira e o elmo do set, olha que lindo que já fica, mano. Só que eu tenho que usar o preto, porque o preto, ele tá um pouquinho mais bufado, então, né? A gente, em todo joguinho que a gente joga, a gente tem que priorizar poder ao invés de beleza, né? Só, lógico, beleza dá dano, mas a gente tem que dar uma priorizada no nosso, nosso gear, gear mais forte. Pra poder explodir os menininhos quando a gente encontra com eles. Eu acho que esse vídeo vai passar de 40 minutos, mano, mas espero que vocês não liguem, foi bom pra gente poder bater esse papo, né? E, como eu falei pra vocês, eu gosto de, por exemplo, jogar as partes que são mais chatas offline, né? As partes que não tem tanto interesse assim no Lost Ark ou no ESO ou em qualquer outro game que eu esteja jogando, né? Nos próximos MMOs que eu for trazer, Ashes of Creation, como que chama mesmo? Blue Protocol, todos os jogos que eu for trazendo aqui pro canal, eu vou jogar as partes chatas e quando eu ver que um conteúdo é realmente interessante, eu quero fazer vídeos, né? Pra ficar aquele conteúdo bacana e vocês sentirem vontade de jogar também. E aí... Só que como a gente precisava bater um papo, precisava trocar essa ideia, eu queria contar algumas coisas e falar sobre alguns problemas pra vocês, eu resolvi... Nossa senhora! Eu resolvi fazer um vídeo na íntegra. Não sei nem como é que eu vai chamar esse vídeo aqui, cara. Bate-papo e afins. Bate-papo e coisa... Caralho, bate-papo e coisa e tal. Não sei, mano. Não sei. Uma das coisas que eu espero aprender nesse curso de geração de conteúdo é como nomear meus vídeos, velho. Como nomear meus vídeos, porque eu tenho uma certa dificuldade. Pensei que às vezes eu boto uns títulos nada a ver aí, mano, que gera, tipo, zero engajamento. A galera olha e fala, caralho, eu não quero ver isso, não. O legal desse curso é que tem modalidades de, tipo, vai me ajudar a melhorar a edição, vai me ajudar a mexer na configuração de microfone, configura... Nossa, toquei o poder errado. Sabe? Coisinhas que... Tipo, pra quem tá começando é uns detalhezinhos que talvez não faça tanto sentido, mas pra gente que já tá há muito tempo fazendo criação de conteúdo, cada detalhe, cada coisa na qualidade que a gente consegue implementar faz a diferença num produto final. E pode ser isso que faz ou não uma pessoa chegar no canal e falar, cara, eu vou ficar nesse canal porque eu gostei desse cara e porque a qualidade dele é boa, né? Porque ninguém quer ficar num canal que a qualidade de microfone é horrível, cara. Você entra no canal pra ouvir uma explicação, ver uma gameplay do cara e aí o microfone tá todo chiado, ele não configurou direito, tá... Sei lá, tá dando... Tá dando falta de sincronia com a boca, e isso é uma das coisas que acontecia muito no meu canal e graças ao curso eu já aprendi também a tirar... Mano, eu aprendi a tirar isso, cara. Vou dar tão especial nesse cara aqui, foda-se. Tome. 74k de big damage. É isso. Ultimate has been learned. Cara, muito forte, velho. 74k num boyzinho da dungeon na dificuldade épica. Da hora, da hora, da hora, da hora. É empolgante esse jogo, cara. Muitas horas a gente fica fazendo umas missões aqui que tem que ficar levando, né, aquele leve-trás e tudo, aquelas coisas que eu faço offline. Mas, mano, no final das contas, compensa. É bem recompensador, sabe? Eu acho que quando esse game vier pro servidor NA, muita gente vai jogar. Principalmente se ele vier agora antes da metade do ano, porque se o Diablo lançar no começo de 2022, mais ou menos, não sei, não tem data ainda, né, só especulando aqui. Mas se o Diablo ele lançar lá pro começo de 2022, até que seja no final de 2021 ou começo de 2022, né, se lançar perto dessas datas, a galera do Brasil vai poder aproveitar muito Lost Ark. Porque, querendo ou não, são poucos jogos do gênero, né? A gente tem o quê? A gente vai ter o Diablo 2 agora, a gente tem um Path of Exile, a gente tem um Torchlight. Temos o Olsen, que lançou na Steam, ele foi febre um tempo atrás entre os youtubers, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar o Olsen. É um jogo muito bom, tipo, os gráficos também já são bem mais atualizados, né? Não é aquela coisa esdrúxula que a gente vê. Por mais que Diablo 3 seja clássico, os gráficos dele tá meio desatualizados, né, mano? Então, faz muitos anos aí também que tem o game, então, tipo, não tem como comparar. É uma comparação que, tipo, na verdade, ela não pode ser feita porque... Ah, é um mapa de... Oh, rapaz! Mapinha do tesouro. Tem que ver qual que é o mapa. Epic, account bound, paper dropper covered by Akerra. Mysterious parchment with a picture that seems familiar to you. Isso aqui parece ser familiar pra mim, mas e aí? E aí? Tá ligado? E aí? Onde que eu vou achar isso? Não é aqui dentro, né? Eu acho que é algum... Algum... Eu acho que é o mapa do lado de fora, lá. Se bem que eu não tô... É, eu acho que é aqui dentro, sim, galera. Deixa eu ver. Ah, não é. É? Não é, não é. Não é. Não sei. Parece ser familiar, mas eu não me recordo. Eu sou horrível pra achar essas coisas. Nossa senhora. Até perdi o que eu tava falando. Às vezes a gente... A gente vai falando um assunto em cima do outro e acaba que a gente confunde, perde o meio da explicação e isso é horrível pra quem tá assistindo. Eu sei disso. I know that. Mas eu acho que eu não tava falando uma coisa tão importante assim, não. Então, continuemos de gameplay. Tá vendo que os mobs agora tão mais... Ah, cara. O cara me cegou, mano. Você não pode cegar a luz. Você não pode cegar o emissário da luz. Toma isso, esse cara na cabeça. Não pode cegar o emissário da luz, irmão. Morre logo, meu compadre. Zeramos a vida dele. Ele... Estamos chegando próximo do final da dungeon e também próximo do final do nosso vídeo. Queria pedir de coração, se você não for inscrito, se inscrever no canal. Se você já é inscrito, ativar o sininho das notificações, porque mesmo a pessoa que é inscrita, a pessoa fala, cara, gosto muito de assistir os vídeos do Hulia. Essa pessoa, ela é inscrita aqui do canal, mas direto, ela não recebe notificações de vídeos novos, porque não está o sininho ativo. Então, fica aí uma dica para quem gosta do nosso conteúdo e quiser receber os próximos vídeos também. Beleza? E quem deixou o like já, nossa senhora, olha o bichão que nós vamos enfrentar. Quem já deixou o like, eu já agradeço também de coração, mano. Obrigado. Obrigado aos membros, obrigado aí a galera que tem assinado o canal e tipo, de alguma maneira me ajudado a sustentar tudo isso aqui, sabe? Porque além de ser um hobby, uma coisa que eu amo muito fazer, é uma coisa que eu já falei em outros vídeos, eu gostaria muito de profissionalizar, né? Viver disso. Então, qualquer ajuda é bem-vinda. E aí, vamos matar esse bichão aqui agora, ver qual é a dele. Já tomei. Ah, velho, eu dei o dash para o lado errado. Tomei. Bichão é um caranguejo. Tomei. Segredo dos boss. Esperar ele usar a habilidade dele e aí você vai e utiliza a sua, porque aí você sai da zona de treta. Ó, vamos ver o que vai fazer aqui. Ele está caçando alguma coisa, mas vai dar tempo de eu castar a minha habilidade e dar muito big damage. Só que aí a gente já tem a nossa habilidade aqui. Vamos ver se eu estuno ele. Já vou meter uma skill do V aqui, cara. Vamos ver se vai dar tanto dano assim. Eu casto a... Ai. Te nem te levou umas 5 vidas do boss embora, velho. Mano, não foi pouco dano que ela deu ali não, velho. Deu crito 48k, né? Imagina isso quando eu estiver forte, velho. Meu amigo do céu. Olha, os itens que eu estou dropando aqui não estão vindo melhores que o meu. Critical e Endurance. acho que Endurance é mais para quem está jogando com uma classe mais tanque, né? Meu intuito não é ser tanque. Poxa, que pena, cara. Que pena o que a gente dropou aqui não ser o que eu queria que fosse. Né? Eu não vou teleportar para a minha estate agora porque eu acho que depois eu vou me ferrar para voltar para esse mapa aqui, mano. Então, um vídeo próximo. Como esse aqui também já está com mais de 40 minutos, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Obrigado para quem assistiu. E eu vou só usar o Song of Return para poder sair da instância, né? Falamos bastante sobre diversas coisas. Fizemos uma gameplay até que de qualidade, pode falar. E eu peço desculpa para vocês porque mesmo depois que a gente chega no level 50, que é tipo, o level máximo é 55, mas a gente chupa mais devagar depois do level 50. A gente ainda tem que terminar missões, a gente tem que fazer esses conteúdos para subir nosso gear score e depois que o gear score subir, a gente vai conseguir trazer bosses, vamos conseguir fazer umas raid mais foda aí, conteúdo em grupo, né? Que esse jogo permite fazer também. A gente vai conseguindo fazer de acordo com o que a gente fizer as quests. É importante, tem que fazer e o foda é que tem que fazer com todos os personagens que você criar. Altis também tem que fazer essas quests. Foda. Mas, né? Vamos um passo de cada vez e a gente vai longe, né? Levando em consideração tudo que a gente falou aqui, acho que essa é a melhor frase para talvez até o título do vídeo. Um passo de cada vez e a gente vai longe. É isso. Manos, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo, então. Tamo junto. E é isso. Valeu. Não foi?